meu filho quebrou o pescoço meu Deus isso aí nunca foi espirito santo balançar na cabeça os médicos disseram sai dela espírito enganador sai nunca foi espirito santo é isso aí que o agendador quer trazer para o Brasil é isso aí e ela não para de balançar a cabeça espirito de loucura e aí todo o pé começou a se mexer e o outro pé se batendo E aí E aí